Para que o processo eleitoral nesse segundo turno transcorra dentro da normalidade, policiais militares vão atuar. A polícia militar vai repetir o planejamento que foi feito no primeiro turno, com algumas alterações pontuais de locais onde nós consideramos que não há necessidade de empregar o efetivo que foi empregado, e esse efetivo será remanejado para outros locais de votação. Qual que vai ser o efetivo utilizado agora no segundo turno? Serão 188 policiais, além daqueles policiais que já se encontram nas frações destacadas, que são as cidades que pertencem à área do 19º Batalhão, e o objetivo é garantir a tranquilidade da votação, bem como estar em condições de atender o cidadão em qualquer demanda que for necessária no dia da eleição. No primeiro turno, os incidentes que ocorreram foram classificados como dentro da normalidade. Nós tivemos a chamada forração, que é o derramamento de Santinho, tivemos também três ocorrências de venda de bebida alcoólica, com condução para a delegacia da Polícia Civil, e basicamente alguns registros pontuais de reclamações de eleitores, no total de cinco registros, dando conta de que houve problema durante o exercício do voto. Um candidato fazendo boca de urna nenhum, né? Não, boca de urna, nós não tivemos esse registro, até porque nas eleições majoritárias, que são as eleições de âmbito federal e estadual, é difícil essa comprovação, até porque não há um envolvimento tão grande das pessoas com o pleito eleitoral. Isso é mais comum nas eleições municipais. Para que o segundo turno das eleições 2018 ocorram sem transtorno, o eleitor deve prestar a atenção nessas orientações. Bom, deslocar o mais cedo possível para o local de votação. A Polícia Militar estará nos locais de votação a 100 metros. Nós pedimos às pessoas que respeitem as filas, né? Porque é comum ter conflito por conta de furar fila, questões de relacionamento pessoal. E, principalmente, que em caso de qualquer demanda, acione a Polícia Militar, para que a Polícia Militar verifique o que está acontecendo e possa dar o auxílio imediato ao solicitante. A Polícia Militar